O acidente foi entre os trevos do bairro Alvorada e Água Branca, perto das 3 horas da tarde do domingo. Lucas Scandolara Nunes, 20 anos, pilotava essa moto quando bateu de frente com esse carro que vinha no sentido contrário. O jovem que trabalhava como motoboy não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não se feriu. O motorista do veículo, segundo testemunha, estava em estado de choque e foi amparado por populares e levado para outro local.